De volta e a gente fala agora das obras na W3Sul. Você reparou? Olha, vários trechos estão passando por reformas, como a recuperação da faixa exclusiva para ônibus. A Erika Leal já está posicionada lá no local onde estão ocorrendo as obras. Erika, boa noite, bem-vinda, é com você. Olá, Alessandro, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no DFECOR. Pois é, estou em um dos trechos. Que trecho é esse? Justamente entre o trecho da 503 Sul até a 507. Que trecho é esse? É um trecho que está sendo reformado agora, a concentração de todos os trabalhos. A gente sabe que desde o ano passado, desde março de 2023, a W3 tem passado por reformas, reformas milionárias, na ordem dos 24 milhões de reais que envolvem justamente o recapeamento do asfalto, a concretagem aqui da faixa que será completamente exclusiva para ônibus. E tudo isso demanda, além do tempo, demanda também um ajuste dos moradores e trabalhadores, os comerciantes que passam, que circulam por essa região. E o que está acontecendo exatamente nesse trecho em que estou falando agora? Os cruzamentos que permitem que o motorista vá da W3 para a W2 e também da W2 para a W3, eles estão interditados neste trecho. Então é importante você ter aquela paciência que requer esse período de obras para entender que esse trecho está interditado e que a alternativa é justamente para você fazer esse trânsito da W2 para a W3, é seguir pelos eixinhos e também passar justamente depois da W3, ali na altura da W3, como também a partir da altura da W8. Ou seja, tem que adaptar a rotina aí para poder passar por aqui e passar pela W2 também. Alessandro?